Ficada pro time da casa, 1 a 0. Tênis amplia vantagem, 2 a 0. Luciano confere o primeiro do Grêmio no começo do segundo tempo, 2 a 1. Arce vai no vácuo e empata, 2 a 2. Confusão na área, pênalti, Gito Cobre faz, 3 a 2 América. O estreante Guilherme, ex-Raio Valecano, salva o Grêmio do Bexame, 3 a 3, placar final.